Oi, amores! Bom dia! Começamos mais um vlog aqui no canal. Pra quem não sabe, nós estamos em Orlando. Ontem nós fomos no parque e eu fiz muita live lá no Facebook. Eu não gravei vlog pra vocês. O Beto voltou, porque ele esqueceu alguma coisa. Eu não consegui gravar vlog, tá? Mas aí hoje eu vou gravar vlog pra vocês. Nós estamos saindo agora do hotel. Nós estamos desceindo escada. Agora nós vamos passar no Mac pra comprar uma coisa pra tomar café. E depois nós vamos... Acho que esqueceu de tocar. Não chegou a ir. E depois nós vamos lá pro parque e eu vou gravar, tá? Mas lembre-se que tem muito conteúdo lá no Face também. Porque cada plataforma eu coloco um conteúdo. E lá no Face tem muita live. Live que eu fiz nos brinquedos. Eu vou tentar fazer hoje uma. Uma ou duas pra vocês. Mas vou mostrar várias coisas também. Então fica ligadinho nesse vídeo, tá bom? Beijinho! Filha, tá feliz que você tá indo no parque? Sim! De novo, né? Sim, de novo. De novo. Sim! E conta aqui, você gostou de ir no brinquedo de água ontem? Sim. Ficou toda molhada, né? É, porque ficou muito molhada. Ficou muito molhada. Quem foi no brinquedo de água com você? A gente. A gente quem? Foi você e o eu. Foi eu, você e o Richard, né? O papai não quis ir, né? O papai não gosta de brinquedo de água, né filha? Oi? Tá molhada. E a gente ficou tudo molhado. Só a Raik. A gente abaixou o macacão dela. Fez virar um short. Se colocou a blusinha de frio nela. Olha, mãe! Mas foi muito legal. Oi, filha. Você viu? O quê? Olha, mãe. A loja. Não é a loja? É a loja de presentes. É. A gente foi ontem. Ah, mãe. Ah, eu acho que eu sei o que eu... Ah, não, não esqueci, não. Eu achei que eu tinha esquecido o meu cartão. Seu cartão? É, meu cartão tá aqui. O nosso, né filha? Porque o nosso fica junto. Aí aqui nós estamos a caminho do parque. Porém, nós vamos primeiro passar no Mac pra comprar um café. Café? É um café. Não. Você não quer café? Não. Você quer o quê? Parque. Nós vamos no parque. Ah? O papai não arrumou seu cabelinho direito, né? Não, o papai arrumou assim. Arrumou direitinho assim? Sim. Então tá bom. Se você tá bem, se você tá feliz, tá ok. Então bora, bora, bora. Olha, agora a gente parou aqui no Mac. Esse é o que falam, esse que é o que falam que é o maior Mac, amor? Não, né? O maior do mundo fala, né? É esse mesmo? É. E cadê aquele boneco que fica na frente? É do outro lado, será? Cadê? Cadê? Aqui, não tá apagado. Ah, tá, é verdade. Só tá apagado, fica de dia. E você também, se Mac não sabe? Não sabia? Tem. Tem o quê? Pizza. Quem te falou? É? Vamos lá, bebê. Tem outra coisa. Nossa, eu não sabia. Se a raiva é, ela vai querer. Não, tem pizza só na hora. Ai. Apesar que aqui eles comem pizza, amor. O tempo inteiro, né? Mas esse diz que é o maior McDonald's do mundo. Enfim. Aí o Richard já tá lá. Oi? Você vai ficar aí na porta recebendo as pessoas? Não. Então vem. Vem. O Richard já tá lá na maquininha, porque aí ele pede. Ele pede por aqui, ó. Olha, tem até quadro aqui dentro desse Mac. A Rai tá gravando, ó. Ela também trabalha com a internet, ó. Fiquem de olho, viu? Porque a Rai agora tem um Instagram. Vou deixar aqui o arroba dela pra vocês. Aí vocês podem ir lá, que ela sempre tá fazendo stories. E eu sempre tô tirando fotinho nova dela e colocando lá, viu? Mas os stories, a maioria das vezes, na verdade, quase sempre é ela que faz. Olha esse coxílio que tá dentro do negócio, ó. É bem grande isso. Esse Mac tem bastante lugar pra sentar. Eu acho que esse Mac você serve à vontade, é isso? É isso mesmo. Esse aqui você toma à vontade, é refil. Olha as máquinas. O rapaz ali tá servindo. A gente já veio aqui várias vezes, mas eu nunca reparei assim. Nunca vi. Nunca vi, é. Ai, filho, eu quero... É tipo croissant, sabe? Eu não quero esses pão grosso, não. Deixa eu ir do outro lado, peraí. Porque tem um com o pão, é meio duro, sabe? Ou não tem, né? Tipo croissant. Agora eu fiquei na dúvida. A Rai gosta disso aqui, ó. Pode pegar pra Rai. O que você pegou da outra vez pra mim foi esse, né? Eu não gostei. Eu achei o pão duro, sabe? Eu quero criar um pão mais molinho. E agora? Antigamente eles vendiam pra Rai. Esse aqui é o quê, ó? Esse pão é mais molinho. O que é isso aqui? É pão molinho. Esse gostado. O que é isso aqui? É o pão molinho. É, eu vou querer esse aí mesmo. Olha lá, ó. Um minuto de café, gente. Não tenho antes. Agora não tenho antes. Nessa hora você tem que escolher o café. Um desses aqui. Gente, a gente vai decidir escolher e eu já mostro pra vocês, tá? Agora nós estamos esperando sair o que a gente escolheu. E o Richard ficou na dúvida, gente. Porque tem os copos aqui de café, né? E aí ele ficou perguntando, né? Se perguntando, o café é nós que faz? Porque tá no meio aqui onde fica os clientes. Se for a gente que faz, eu não sei fazer, gente. Eu, hein? Que estranho. Eu acho que é, sim. Porque, sei lá. Richard. Ó, o que eu escolhi foi esse aqui, ó. Esse pãozinho aqui. Como a moça tá fazendo. Eu escolhi esse aqui. Aí tem que ter esse omelete também. Parece ser bom esse omeletezinho. Mas o lanchinho aqui também tá bom. Ó, eu acho que esse aí que ela tá fazendo é o meu. Delícia, né? Agora, café. Sei não. Refrigerante, ok. Agora o café pra fazer. Ali é chá. Gente, hiper na dúvida. Não sei. Só iremos saber quando eles chamarem o nosso número. Aí você vai perguntar, filho, do café se a gente faz? Não, né? Mas eu acho que ela tem. Eu também acho que ela tem. Porque o café é meio complexo, assim, pra fazer. Eu não sei. Tem jeito certo. E a Rai tá aqui, ó, brincando, gente. Não sossega. A Yara, não pode pôr a mão ali, tá? Você viu, amor? Ali, ó, que nem o que eu escolhi foi aquele primeiro ali, ó. Eu acho que é o que a mulher tá fazendo, inclusive. Mas o do meio parece ser gostoso, porque é ovo. Com aquele negócio que a Rai gosta. Olha só, esse é o meu lanchinho. Aí aqui é pão tostado com presunto e queijo. E esse negócio aqui que parece uma batata, mas eu não sei o que que é exatamente. Igual o da Rai aqui, ó. Da Rai. O do Beto foi um lanche que ele quer que guarda. E o do Richard foi o que, meu filho? Deixa eu ver aqui. Panqueca. Panqueca com hambúrguer. E aqui um café. Então, bora papar, né filha? Seu paque. Tamo indo. Panqueca com hambúrguer. 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 Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto